A CIDADE NO BRASIL 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 Através de políticas públicas Porque eles Como um braço articulador do Estado Ele tem acesso A Secretaria de Habitação E tem acesso também Ao CDHU E é importante isso aí Porque o poder público Aqui em Ribeirão Preto Estadual e Municipal Ele tem violado os direitos humanos E ter um braço Pra poder fazer essa defesa É importante né? É, não só como defesa Mas também como ação Porque tendo acesso Através do CONDEP A Secretaria de Habitação E a OCDHU A gente pode estar encaminhando A esses casos de violação Do direito à moradia Pra eles E aí possivelmente A gente consegue Algum atendimento Porque uma das justificativas Do município É que não tem a política De habitação E que não tem recurso pra isso Então tendo a OCDHU E a Secretaria de Habitação Junto com a gente do Estado Eu acho que isso Facilita muito É... O nosso... Resolver os nossos problemas Olá amigos do blog Calçadão Aqui Roberta Poltornieri Representando a União Brasileira De Mulheres Roberto, teve uma reunião Aqui na Defensoria Pública Pra chamar o primeiro encontro Regional de Direitos Humanos O que é importante A participação das mulheres Nesse encontro? A participação das mulheres É importante Porque em vista de todos os acontecimentos Que a mulher vem sofrendo na sociedade A violência contra a mulher E toda a questão de políticas públicas Elas podem estar envolvidas nesse debate Que depois vai criar uma carta E depois essa carta Será... Será... Criada... É... Uma comissão regional de direitos humanos Que será o Pão Depinho E é importantíssima a representação da mulher A União Brasileira de Mulheres está presente aqui E teremos... E teremos a participação de todo esse debate Discussão Levando todas as problemáticas Que envolvem a mulher na sociedade Aqui agora comigo a Adriana Braga Da Comunidade Locomotiva E do Conselho de Moradia em Ribeirão Adriana, qual a importância da formação Dessa rede de direitos humanos Regional Aqui em Ribeirão Preto? Olha... Segundo já... Tantas coisas que vem acontecendo em Ribeirão Eu acho muito importante Porque a gente tem que lutar Pelos direitos da... Da comunidade Do povo Direitos Humanos em si Que seria o desrespeito Que hoje está acontecendo muito Com as retegações de posse Sabe... O direito que é constitucional Que é o direito à moradia Então eu estou nessa luta E principalmente as mulheres Muitas vezes... As mães Donas de casa Muitas vezes chefes de família Com seus filhos E a luta pela violência Muito exposta hoje No nosso município Então eu estou nessa luta Pra gente ver se consegue Melhorar essas condições Essas famílias E aí Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Obrigado.